Fala galera, beleza? Aqui fala é o Martínez e no vídeo de hoje nós estamos aí na nossa terceira rodada jogando com o RG Haste e o último jogo foi nada mais nada menos do que a vitória contra o Tron, hein? A vitória emocionante, tão boa que merece um replay aí, hein? Bateu, bateu, acabou! E agora, será que o 5-0 sai? Vamos cruzar o dedo aí, vamos torcer para que saia, hein? Quando achar a partida, a gente volta. Partida em contada aí, estamos contra o Dagongola. Dagongola? Não é possível. Esse bicho deve ser brasileiro com esse tipo de nick aí. Cara, aquela mão, né? 3 leis, Bunny Tree, dá para ir, né? Vamos equipar. E aí vamos ver o nosso oponente. Vamos diminuir aqui essa tela. Findhorn, Elfos. E aí, será que os Elfos serão páreos para o RG Haste? Vamos fazer aquele start padrão do deck, começando com o Boulder Post. Ah, um deck de barreira, deck de barreira. Deck de barreira é ruim, porque os nossos bichos são menores, né? Fazer a Burning Tree. É, deck de barreira é uma bad matchzinha aí. E nesse caso... Nesse caso, eu acho que vou fazer o Jim Rock. Porque o Ripken Clasher, ele não vai passar do carinha, né? Então vamos fazer o bicho, né? Porque se eu faço o bicho com Haste, a barreira é 0,4 e nada é a mesma coisa. Outra barreira é 0,5 agora, né? Que aí... A essência do meu deck é bater. O deck do cara só tem barreira, velho. Olha só como que funciona. Mas ele não contava com a minha astúcia. Eita, esse lead aí já é perigoso. Lead pra 5, mano. Nossa Senhora. Menos, pô. Fazer um montanha, vamos fazer um rancor no nosso bicho aqui. E vamos bater, né? Descer a porrada aí, desse... Daqui ele bloca, né? Não blocou? Vou pensar aqui. Ele não blocou, né? Então ele tá levando 7. 7. Se eu fizer aqui 7, 8, 9. Vamos pensar, velho. Cara, ele comprou o Axi Bane? Então vamos deixar levar só 7. Beleza. Né? Porque aí eu continuo com o meu Ring Rock aqui como... É... Saída, né? Porque uma hora ele vai começar os bloques aí. Isso aí é um fato. Será que ele vai fazer o Axi Bane? A partida é difícil. Olha como é que tá o bode do cara, mano. Pode ir, Soinaldo. Caramba. Caramba. Também, hein? A gente falou, vou humilhar ele ali, rapidão. Mas Combo é isso mesmo, né? Combo contra Agro. Não tem muito o que fazer, não. Vai cuspir a mão dele toda, né? Bota a barreira. Windway, caramba. Só? Quer fazer mais nada, né? Já acabou. Já acabou, Jéssica? É, vamos tentar matar esse bicho aqui, pelo menos. E aí... Deixa eu pensar. Deixa eu pensar aqui, pô. Que... Eu posso fazer esse bicho com haste, o Hinhock, ou posso fazer um Violent Outburst, né? Que aí ele tem um bicho 0,5 ali e alto 0,3. Pelo menos eu consigo matar uns dois. Acho melhor mesmo. Né? Matar um ou dois bichos do cara aí. Apesar de que ele pode blocar o Hinhock também, que é 5,1. Né? Eu optei por... Deixar o bicho 5,1. Porque tem barreiras que são 5, né? Que nem essa aqui, ó. É... E aí... E aí... É Eu vou matar, né? Agora ele tem duas azuis Vai transmutar o Drift of Fantasmas Pegar outro Axe Bane Vai fazer o Axe Bane E já com o Crash Down Bridge ele vai conseguir combar Ele em cima da gente Caiu azul Azul Mas Então o Violent Outburst Não acho que ia também fazer muita diferença Aí veio o outro Drift já Isso aqui é uma coisa interessante Falar pra vocês também O deck de barreira tem dessa, né? Olha só O bicho veio só com uma floresta E por isso que ele ganhou Claro que o deck é baseado nisso, entendeu? O deck é baseado em ganhar só com uma floresta em jogo Eu não lembro se eu tinha o Bolt na minha mão inicial Talvez se eu tivesse o Bolt Mas eu acho que eu não tinha E quando eu já tinha o Bolt ele já tava mil anos na frente Então é um deck que Quando ele roda bem Cara, não tem como impedir não O cara com uma floresta só Ou seja, ele só comprou gás E aí as barreiras dele geram muitas manas Então ele consegue desenvolver muito bem o jogo dele E aí no caso aqui Fomos combados Beleza? Não vou perder muito tempo do cara não Bora lá pro round 2 aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Ver o que o nosso side tem Vamos ver aqui Cara Flame Slash é uma excelente carta Contra ele O que acontece aqui é o seguinte Ele vai ter muitos bichos pra parar os meus Então eu preciso de alguma forma Agredir ele Complementando os bichos com os pumps Ou os danos aí Eu vou tirar os Ultimandrews Porque o jogo é um jogo bem acelerado Eu vou colocar os dois Electriker Pra tentar parar os Dorcs Um barrão anho lá no ar Findhorn E aquele um Ranger que a gente viu E eu não vejo muito mais coisa pra fazer não Tem o Glypho Sabotage Mas ele só usa aquela barreira aqui da Rache De artefato pra destruir Weather of the Storm Seria só pra dar tempo Porque Mesmo que eles turnam lá Que eles fez o Storm pra 10 ou 11 Se eu desse o Weather of the Storm Eu ia muito de vida Só que eu só vou consumir o tempo dele E a minha ideia aqui não é ganhar no tempo não Que a ideia é ganhar na porrada mesmo Winding Whale eu acredito que não vai ter nem tempo Da gente fazer E a gente precisa dos Removals E precisa das Mágicas que não são bichos Então Basicamente é só isso mesmo É torcer pra vir Removal A gente aumentou mais dois Aí veio o Flameslash Veio o Flameslash Tá bom Tá bom sim né Mão razoável Mas vamos ver se a gente consegue Aí ó Fazer o O start do deck E aí vamos ver se a gente consegue Que é um match difícil Vou te falar Não é fácil não E aí tem aquela Ele vai fazer Mana lá no O Ele fez mana Esse bicho Beleza Aí agora entra Eu vou lá Eu vou dar o Flameslash Nele E ele pode Simplesmente ter mais uma mana E esse Flameslash Meu ser inútil E isso é complicado Né Então O que que eu vou fazer Eu vou fazer esse bicho aqui Eu vou tentar matar Umas barreirinhas melhores Com o Flameslash Já que o Flameslash é quatro Né Se fosse o Bolt Eu daria certeza Tá Né Mas esse Flameslash Para aquela barreira Que gera uma mana verde Para cada Barreira que ele tem Aí Não tem bicho Né Aí agora eu também Não vou perdoar Eu vou Matar a barreira dele Tá vendo O deck funcionou Naquela vez Bem Tranquilo Acontece Mas o deck também Pode não funcionar Viu É Ele é um deck De uma mana Né Isso é uma coisa interessante Para mostrar para vocês Que às vezes Vocês veem gameplay Ou a gente Eu mesmo Vejo gameplay De um deck Aí Aí eu vejo Gameplay de um jogo E o deck Funcionou perfeitamente Aí você pensa Ah o deck é show de bola Não Nem sempre O deck tem suas variâncias aí É verdade Quer dizer Às vezes não Vamos lá O nosso Terceiro match aí Terceiro round Agora vai Será Eita Martinez E aí E aí A mão veio boa Mas não veio remoção Caramba Que dúvida cruel Cara Contra a minha vontade Se eu perder Vocês já sabem Que eu perdi Porque eu fui teimoso Eu vou me ligar É Aí eu não vou me ligar mais Tá Tirar o gengibroto É Eu devia ter ficado Com a outra mão mesmo Mas eu me liguei Tentando achar um removo Né Não me julgue É uma Uma estratégia Um mulligan ali Tentando Ah Tentando Burlar o deck do cara Né Mas vamos ver aí O que que vai dar E aí Comprei mais um land Vé O que não era Pra acontecer Podia comprar Um burning tree Pra compensar Minha mão Né Não Burning tree não Podia comprar Um flame slash Ele podia fazer Aquela barreira De 0,4 Essa barreira aí Uma Mais duas Cara Esse deck Consegue ter Uns starts Muito bons Lamog Lead Cara Esse Lamog Aí Já Já me lascou Fazer a floresta Então o lead Não foi Né Então foi Um Orochi Um Overground E o Lamog Né Eu vou guardar O flame slash Pra essa barreirinha Aqui Né Claro Então eu vou Deixa eu pensar Aqui Eu vou garantir 2 de dano Com esse bicho Porque Que pode acontecer É o seguinte Se eu fizesse O nest invader Pra no próximo turno Ter mais coisas Pra fazer Pode ser que No próximo turno Eu não teria Como Fazer mais nada Ele só não pode fazer Duas dessa barreira Zero quatro Beleza Tranquilo Tranquilo Tudo tranquilo Por enquanto Tá tudo tranquilo Então Vamos Bater primeiro É isso O Lamog Mete medo Em qualquer um Rapaz Vamos bater Primeiro Eu quero que ele Não bloqueie Que é o que vai acontecer Beleza Justo Aí agora Eu dou o flame slash Dando menos informação Possível Pro meu oponente Né Ou seja Ele não sabia Que eu tinha o flame slash Antes do combate Fazer o nest invader E vamos passar Então vamos tentar Contornar aí o jogo Porque agora ele tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Faltou duas manas Pra ele fazer esse Lamog Será que vai dar tempo? Deixa eu falar Esse Lamog Aí me dá medo Saber que o cara Tem um Lamogzão Na mão Rapaz Eita Aí veio o Valente Outburst E aí É, vamos fazer ele Que a gente consegue ter Espera aí Vamos pensar A gente tem tempo Eu tenho quatro Se eu estourar o Eldrass Eu tenho cinco manas Que jogadas possíveis Eu teria? Vamos lá Jogadas possíveis Aqui Já que No tempo A gente não vai perder Eu posso pagar três Fazer o Hell Cutter E bater Aqui eu vou bater Três, quatro, cinco, seis, sete Um bicho dele não vai blocar Que é obviamente esse aqui Que é três, um Eu não quero Perder meu bicho E aí ele tem só esses bichos aqui Pra bloquear Né E eu ainda tenho O Himhawk Knight Disponível pra Pra ativar Pra dar pump Né Outra jogada É fazer o Violent Outburst Os meus bichos ficam três Né E bater Aí é uma jogada Um pouco mais Um pouco mais É Arriscada Eu diria Cara Deixa eu pensar aqui Se eu fizer o Hell Cutter Eu posso fazer o Hell Cutter Bater Não Ou eu posso só fazer Só Bater Ver o que ele vai fazer E fazer o Hell Cutter E passar Pode ser uma boa também Porque aí no próximo turno Eu tenho Um, dois, três, quatro bichos Eu consigo limpar o board? Não Vamos tentar fazer pressão Porque assim O Violent Outburst Ele é meio aleatório Então o que que acontece Eu posso dar o Violent Outburst E não achar um bicho com haste Né E aí seria melhor Fazer ele em Instant Speed Mas se ele achar um bicho com haste E eu tiver feito ele em Instant Speed Eu acabei perdendo um ataque Mano Eu vou arriscar aqui Vê Tamo aqui pra isso É, o Neste Invader Não é o que eu esperava Né Ok Pronto Certo Agora a gente vai bater O Neste Invader Eu não esperava tanto Né Porque só tem dois Né Porque os meus bichos Tem três de ataque Também agora Então a chance dele Vai blocar pior Aí ó Que aí a gente Pumpa aqui Beleza Matamos um bicho do cara Né E aí ele leva dois Que a ideia é essa E vamos passar Quatro Cinco Seis manas É Aí já Vamos castar com um dash Né Só vocês Que não vão bater Dessas E aí vamos pedir Esse bicho aqui De blocar Ele tem um Dois Seis manas Ainda Nove Eu não vou ficar Como é que se diz Blefando aqui não Vamos passar Coração na mão Aí Será Cinco Seis Sete manas Próximo turno Lá Mogzão O Gengi Bruto Vamos fazer ele com dash Vamos fazer o Gengi Bruto Só pode ser bloqueado Por o bicho que tem ímpeto E Vamos lá né Descer a porrada Com o Zeldrazi não Os Zeldrazi só batem Quando vier o Violent Outburst O 3-1 não bloqueia Porque aí eu não perco Meu Hellcutter E vamos indo Há uma esperança Há uma esperança Galera Será Estão deixando a gente sonhar Eles estão deixando a gente sonhar Beleza Ele perdeu um bicho E está a 4 de vida Estão deixando a gente sonhar Vamos ver Winding Way Aí complicou Winding Way Pra 4 Porque Tem Tem Firula aí não Querem um Ranger É Acho que não dá não Agora já era Acabou Outro lead Ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 bichos 4 bichos Eu tenho 1, 2, 3 4 bichos É Nem adiantava Era melhor ter feito ele normal E batido só com o Gigi Bruto Era melhor ter feito ele normal Esse bicho não pode ser bloqueado Aí vamos bater Porque aí ele vai conseguir dar os blocos tudinho aí Tranquilamente Não Ah já era Porque aí ele vai ganhar 3 de vida Aqui Acabou Ele vai fazer a gente perder 3 Ele ganha 3 Era pra Essa barreira não ter bloqueado Que aí ele era obrigado Obrigado assim Entre aspas A blocar com esse bicho Nossa Vai vacilar Aí mereceu perder Aí agora foi burrice Tem como ganhar mais não Ele tem um Kirin Ranger ainda na mão Foi quase Em quase Ali ó Na linha Né Também Uns 3 tonos atrás Se eu não tivesse comprado Tipo Muitas montanhas aí Muitos Lens seguidos E aí ele também comprou Bastante Lens aí Mas um Indy Aí fez ele virar o jogo Completamente Nossa Eu ainda vi a jogada Era só impedir Essa barreira de bloquear Mas aí assim Ele ia blocar aqui Ele ia blocar quem? Eu acho que ele ia blocar uns Ele ainda podia levar Simplesmente Eu não vou levar 8 Não sei Sei lá Que aí agora Ele consegue ativar Essa habilidade de 8 Ficar ganhando 3 de vida É galera Não deu Vamos ver aí né Mas eu acho que não vai dar não Se eu tivesse comprado Pelo menos um Não sei o que ficou Um Eldrazerzinho aqui Fazer o Hellcutter E fazer o Ripcanclar Mas eu acho que ele consegue Dar os 20 de dano No próximo turno Aí Outra chance Era comprar um Bolt Que aí na hora que ele faz 8 manas Ganha 3 Perde 3 Bolt em resposta Também daria pra ter ganho Mas Vamos lá Vamos ver aí Preto Outro bicho desse Se for outro bicho Ah Riping Graves Ripcaller Ah Pra combar Vai combar infinito Agora É combar infinito Acabou Foi né O cara combou Em cima da gente aí Foi quase Na linha aí também Talvez aquela jogada Pudesse ter feito Alguma diferença Né Se ele Se sentisse meio ameaçado Aí a 2 de vida Talvez né Que aí Talvez não bloquearia Com esse bicho E iria a 2 de vida Iria a 1 de vida Eu acho Ele tava a 3 né Ele ia a 1 de vida Talvez Talvez Né Mas Enfim A gente tentou aí Não foi o 5-0 Que sai dessa vez Né Espero que Tenham gostado do vídeo aí Apesar dos pesares E Falows Vamos pra mais uma Partida aí E Partida 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 Fala galera Tchau 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 Amém.